Música Uma audiência coletiva de guarda aconteceu no Fórum de Maceió, reunindo crianças e interessados em criá-las. Além disso, presentes foram distribuídos, lembrando a todos a proximidade do Natal. A filha de Dona Maria Madalena abandonou a casa e deixou os seis filhos sozinhos. Desesperada com o acontecido, a avó passou a criar as crianças. Na época, a mais nova tinha apenas três meses de idade. Dois anos depois do ocorrido, Dona Maria Madalena, enfim, passa a ter a guarda dos seis netos. Eles são muito mais do que meus filhos, porque até mesmo meus filhos não passaram por isso. E eles estão passando, entendeu? Então, eles são muito mais do que meus filhos. E a relação que eu tenho com eles é de muito amor e muito carinho. E é uma luta, mas uma luta que só me traz felicidade. Já o processo de reconhecimento de paternidade do pequeno Viceno ainda não foi concluído. Mas Dona Alzira já se considera a avó paterna e agora é também a responsável legal. Ele estava muito maltratado, estava com uma hernia muito grande, estava com uma debilitação muito forte. E eu estou cuidando e graças a Deus ele também. Você é filho duas vezes, né? Neto, né? Filho duas vezes. Então, eu tenho um amor muito forte por ele. Espero em Deus que Deus me dê saúde, que eu possa conservá-lo junto de mim há muito tempo. Este é o terceiro ano consecutivo que o Núcleo de Promoção Afiliação realiza essa audiência coletiva de regularização de guarda. Desta vez, 25 crianças e adolescentes ganharam um novo guardião ou guardiã. Quase sempre é alguém da própria família que assume essa responsabilidade. Para que essas guardas fossem regularizadas, psicólogas e assistentes sociais do Núcleo de Promoção Afiliação do Tribunal de Justiça de Alagoas fazem um trabalho minucioso. O principal objetivo nosso é ver como é essa relação. Realmente se existe amor, se existe esse cuidado, essa responsabilidade desse guardião. Qual é o objetivo dele de estar com essa criança? Porque realmente gosta, quer cuidar dela ou seria outro motivo? Mas regra geral realmente é porque tem amor e quer realmente cuidar mesmo. A juíza Ana Florinda Dantas explica que a audiência coletiva de guarda passou a ser realizada devido a grande demanda identificada pelo NPF. Na verdade, não era um objetivo inicial nosso. Ele surgiu em decorrência da verificação do grande número de crianças que estavam sem representante legal. Então nós pensamos o que fazer com esses casos. Começamos a fazer um caso, outro, mas como a gente viu que o número era grande, então resolvemos fazer assim uma vez por ano, né? Depois que todo o estudo do caso é feito, porque é uma oportunidade também simbólica, não é? A audiência foi uma grande festa natalina, com direito a entrega de presentes pelo Papai Noel e apresentação do coral de flautas doce. Tudo preparado especialmente para comemorar a oficialização dessas famílias. E uma missa de Natal reuniu servidores do Judiciário para celebrar uma das datas mais importantes do ano. Uma missa de Natal marcou o último dia de atividades do ano de 2014 no Tribunal de Justiça de Alagoas. O evento religioso reuniu desembargadores, magistrados e servidores no pleno do TJ. Alguns deles participaram ativamente da celebração, durante a leitura de liturgia e salmos. A missa teve acompanhamento do coral do Poder Judiciário Alagoano, regido pelo maestro Rodrigo Andrade, que entoou clássicos tradicionais da Igreja Católica e do Natal. A Santa Eucaristia foi celebrada pelo padre Lídio José Tenório, que é administrador e reitor da Catedral Metropolitana de Maceió. Durante a homilia, o religioso destacou o importante papel dos que integram a justiça estadual na vida de cada cidadão alagoano e preparou os cristãos para comemorar este período de renovação, num clima de paz, fé e esperança. O presidente do Tribunal de Justiça, José Carlos Malta Marques, também falou sobre esse momento de renovação. O nascimento significa o surgimento de vida nova. Assim foi com Cristo, assim foi conosco, assim é com todos nós. E no nascimento, que se entenda que o nascimento e o início de uma vida não se faz só de uma vida de um ser humano. Se faz na vida de todos os nossos planos. Se faz na vida de todos os nossos pensamentos. Se faz na vida da idealização e da concretização de nossas ideias. Então o Natal deve servir também para isso. Para que no nascimento dessas ideias, para que no exame da nossa prática diária de vida, nós possamos refletir e analisar como for essa prática no ano que está terminando. Como deve ser essa prática no ano novo. A servidora Késia Rodrigues avalia esse momento como importante para o fortalecimento da fé de cada servidor. Principalmente dentro do ambiente de trabalho. Nós temos uma vida corrida, atribulada. O nosso dia a dia, a nossa casa, a nossa família, a sociedade. Mas nós precisamos trazer essa comunhão de Jesus para nosso ambiente de trabalho. Porque tem uma passagem bíblica que diz que tudo que ligar de na terra será ligado no céu. E tudo que desligar de na terra será desligado no céu. Então a gente precisa manter essa conexão. Que todos tenhamos um feliz Natal. Todos tenhamos um ano novo melhor, sempre melhor e mais próspero. E que todos possamos estar no novo ano, vivendo o nosso trabalho nessa casa, que também está transformada por esse nosso novo costume, por esse nosso novo hábito numa casa de Deus. Que Deus continue a nos iluminar. E que Senhora Santana continue a nos proteger a todos. O Em Dia com a Justiça de hoje termina aqui. Você pode acompanhar estas e outras notícias do mundo jurídico em nosso portal ou através do Facebook. A gente se encontra no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho